Amigos do portal J124H, boa tarde. O equipe da Band Piauí esteve durante toda a manhã de hoje aqui na cidade de Floriano fazendo uma série de matérias, apurando algumas denúncias em relação à administração pública. Nós estamos aqui com o Renato Montanha, que é o repórter responsável por essa equipe e vai nos fazer uma avaliação de tudo que foi feito na manhã de hoje aqui na cidade de Floriano. Lembrando que já fizeram também em outros municípios. A matéria ainda vai para o ar, mas você já sabe o resumo aqui pelo J124H. Renato, boa tarde. Queria que você fizesse um resumo de tudo que você viu em relação ao seu trabalho aqui na cidade de Floriano. Boa tarde, J124H. Deixa eu cumprimentar a todos de Floriano e região. J124H ontem a gente esteve em Uruçuí. Lá nós fizemos graves denúncias ao prefeito e à família do prefeito também. Inclusive o filho dele, também prefeito de Columinas, que foi preso. A esposa também teve a prisão decretada pela Justiça Federal. E cumpre essa prisão domiciliar. E ele está sendo agora solicitado pelo Ministério Público. A sua prisão e também a retirada do cargo. Aqui em Floriano nós recebemos diversas denúncias em cabides de emprego da prefeitura a irmãos dos vereadores. E pasmem, né? O presidente da Câmara Municipal tem uma irmã que trabalha na prefeitura. A gente conseguiu constatar isso e ele também deixou claro que outros vereadores também têm irmãos trabalhando na prefeitura. Uma postura totalmente imoral, né? Para todo mundo que paga os impostos, lidar com esse tipo de situação é horrível. Mas o que eu acho mais alarmante foi o que a gente encontrou. A gente encontrou um prédio da prefeitura abandonado. O prefeito não quis nos receber. Os secretários não quiseram nos receber. E detalhe. Nós ficamos sabendo que o prédio da vice-prefeitura, né? Apesar do prédio da prefeitura estar abandonado, com diversas salas à disposição, foi alugado de um irmão de um vereador por R$ 25 mil. Um prédio pequeno. Muito pequeno. Se no valor real, custaria R$ 2 mil, R$ 2.500 a alocação desse imóvel. Com toda a certeza. E detalhe. Nós ficamos sabendo que tem mais um prédio do mesmo proprietário, Salomão, irmão do vereador da Vioca, certo? Alugado por R$ 36 mil para a prefeitura. A Band vai com a verdade. De olho na verdade, doa quem doer. E quem puder acompanhar nas minhas redes sociais, Renato.Montanha no Instagram e Renato.Montanha no Facebook ou pelo YouTube na Band Piauí, vai acompanhar com todos os detalhes. Mas a matéria vai rolar na sexta-feira, uma exclusiva. Mostrando a realidade da gestão municipal de Floriano. Ainda há o caso da Policlínica, né? Foram mais de R$ 5 milhões investidos ao longo de sete anos e virou um elefante branco. Totalmente abandonado. O mato está acima do teto, acima do muro da Policlínica. E a gente vai denunciar tudo isso ao Ministério Público. Qual o horário que vai ser veiculado? Às 13 horas vai passar na Band, tá? 12.1 a região de Teresina e a região da Grande Parnaíba 5.1. No dia posterior, no sábado, você pode acompanhar também no YouTube. E amanhã, sexta-feira, eu já vou estar colocando também nas minhas redes sociais. Renato.Montanha no Instagram e Renato.Montanha no Facebook. Tá bom, JC? Além de Uruçuí, que vocês já fizeram e Floriano, que acabaram de fazer, vocês pretendem percorrer outros municípios? A nossa ideia, JC, é que qualquer município que estiver praticando irregularidades, você deve denunciar. Denuncie e traga essa denúncia pra gente. Não importa. Doa a quem doer. A gente vai cobrir, a gente vai mostrar e vai trazer a denúncia pública. Em relação à Prefeitura, deu o secretário que você deu entrevista? O único secretário que quis falar com a gente foi o secretário de Comunicação, o secretário Nilson. Nos recebeu muito bem, mas incomodou, porque eles querem combinar a pauta. E a Band não combina a pauta. A Band vai pra cima da denúncia. Ok, então. Obrigado, JC. Então tá aí, nós temos com o nosso amigo Renato Montanha da Band.